Versículo 1 do capítulo 6 Quando, vi quando, o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz e trovão, vem, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Muito bem, esse primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro suscitou muitas interpretações, muitas interpretações e a interpretação que nós julgamos mais plausível, mais correta alguns dizem que esse cavaleiro sobre o cavalo branco seria Cristo não é possível porque aqui na descrição dos quatro cavalos ou seus cavaleiros não está a nível de comparação a Cristo. Então, esse cavalo, na verdade, vou dizer o seguinte, a abertura dos selos vou explicar, a abertura dos selos ocorreu logo após a ascensão de Cristo e com o seu sangue ele comprou, isso está no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto, porque ele é digno, porque ele foi morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, nós vamos substituir aqueles quatro seres viventes porque nós fomos comprados, nós não éramos dignos de nada éramos pecadores já como tição, nós estamos indo para o fogo sendo queimado no fogo, mas Deus nos tirou como tição como alguém tira tição do fogo e nós fomos comprados para que? Deus deseja constituir-nos sacerdotes e reis o que é sacerdote? Sacerdote é servir a Deus, mas servir a Deus de que maneira? Servir a Deus servindo os homens, principalmente nós homens, nós precisamos aprender a servir os homens por isso que nós pregamos o evangelho nós apacentamos as pessoas, pastoreamos, cuidamos fazendo com que todo homem seja encontrado maduro em Cristo no dia da volta do Senhor por isso esse é o sacerdócio Deus nos colocou hoje na terra, na igreja para aprendermos esse sacerdócio em como cuidar de homens como salvar os homens como resgatar os homens da perdição como trazer para a igreja e cuidar dessas pessoas até que se tornem vencedoras portanto, esse sacerdócio a sacerdócio que você está aprendendo hoje na igreja cuidando das pessoas será útil no milênio porque seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e também para todos sempre na eternidade futura portanto, vamos aprender a servir servir a Deus servindo os homens e também reinar por Deus ter a autoridade de Deus encabeçados em Deus obedientes a Deus para poder reinarmos no lugar de Deus então, essa é a vontade de Deus Deus quer nos comprou com o sangue de Cristo Ele quer nos constituir reino de sacerdotes para reinar sobre a terra muito bem então, por isso que Cordeiro era o único digno de fazer porque Ele é o único capaz de fazer essa vontade de Deus do Pai Ele é o único digno também de abrir o mistério do plano de Deus contido nos sete selos e o livro de Apocalipse na verdade é o abrir dos sete selos o conteúdo é o conteúdo do livro do livro dos sete selos então o primeiro selo o plano de Deus contido no livro com os sete selos diz respeito aos seres vivos aqui na terra os quatro seres viventes por isso que são os quatro seres viventes que anunciam a abertura dos primeiros quatro selos quando abriu o primeiro selo um dos quatro seres viventes anunciou dizendo com uma voz e trovão vem 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 João vem ver e vi então que eis um cavalo branco então os os quatro selos correspondem correspondem a uma corrida entre os quatro cavalos com seus cavaleiros por isso que os quatro selos formam um grupo esses quatro selos são abertos e começam a disparar numa corrida esses quatro cavalos então o cavaleiro o branco aqui refere-se a justiça refere-se a pureza e também a aprovação é a aprovação é uma coisa curiosa não sei se você sabe que se você combina todas as cores do arco-íris todas as cores e você colocar num disco e girar vira a cor branca a cor branca e a cor branca é essa cor que nós temos aqui no ambiente é a mistura de todas as cores por isso por isso que é aprovação também aprovação né que passa pelos quatro pelos três pelos três três requisitos da justiça de Deus da glória de Deus também da santidade de Deus tá bom então branco refere-se a pureza a justiça e também a aprovação o cavaleiro branco não deve ser Cristo propriamente dito deve ser o evangelho o evangelho tá o cavaleiro ele tinha um arco na mão e esse arco eu preciso achar definição na bíblia em jeremias eu achei em jeremias 49 35 que diz assim assim diz o senhor dos exércitos eis que eu quebrarei o arco de elão olha só a definição a fonte do seu poder então o arco representa a fonte do poder do evangelho graças a Deus esse evangelho né esse cavaleiro estava com o arco na mão representando que ele tinha né o arco era a fonte do poder esse evangelho é poderoso ele tem poder né ele saiu pra vencer e vencendo graças a Deus que o evangelho ele é como né eu acho que tem um provérbio que diz assim você pode soltar o leão na rua e você não precisa pôr guardas pra protegê-lo porque ele mesmo se protege né então o evangelho é assim evangelho ele já saiu vencendo ele já saiu pra vencer né então você não precisa acrescentar nada pra ajudá-lo você não precisa não é isso usar artifícios o evangelho ele próprio é o poder de Deus quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo branco outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada então esse segundo selo quando se abriu também o segundo ser vivente né falou vem né assim como o primeiro então os quatro selos os quatro selos na sua abertura os quatro seres viventes apresentam anunciam a abertura desses quatro selos porque tem tudo a ver com nós com os seres viventes aqui na terra tá esse cavalo vermelho né o vermelho aqui representa né representa representa muito derramamento de sangue tá muito derramamento o cavalo vermelho se o cavaleiro simbolizam grandes derramamentos de sangue provocados pelas guerras né muitas guerras aconteceram desde a ascensão de Cristo até o dia de hoje né esse cavaleiro né ele tem essa é para derramamento de sangue então durante esses 20 séculos desde a ascensão de Cristo queridos irmãos nós tivemos muitas guerras muito derramamento de sangue não é isso isso mostra que quando o cavalo branco sai correndo e o cavalo vermelho segue as guerras seguiram a pregação do evangelho e o terceiro selo hein vamos dar uma olhada versículos 5 e 6 quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizendo vem então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão e ouvi uma como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não danifiques o azeite e o vinho ora que significa esse cavalo preto cavalo preto do terceiro selo ou a cor preta que simboliza a escassez a escassez de alimento né palavra do senhor que veio a jeremias a respeito da grande seca anda chorando judá as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até ao chão e o clamor de Jerusalém vai subindo os seus poderosos enviam os criados a buscar água estes vão às cisternas e não acham água voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça por não ter havido chuva sobre a terra esta se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça é a escassez de alimento tá e e representa essa cor preta representa a cor da fome mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a foligem olha só quando a pessoa está faminta está morrendo de fome o aspecto é horrível é muito feio né ele vai se definhando vai se escurecendo como a foligem não são conhecidos nas ruas e a sua pele se lhes pegou aos ossos quer dizer só só sobrou pele sobre ossos secou-se como uma madeira mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos irmãos a fome é uma coisa horrível não queira passar pela fome muitas vezes eu digo para os meus netos que escolhem comida não quer isso não quer aquilo eu digo vocês não sabem o que é passar fome é horrível é uma situação triste e por isso que é representado pelo cavalo preto e o seu cavaleiro tem uma balança na mão quer dizer a balança geralmente é uma balança e eu acho que deve ser quase que uma balança de precisão para medir pouca quantidade de comida então a escassez faz com que o alimento que você até não dá muito valor no dia a dia se torna alimento extremamente preciosos e valorosos e eu vi como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário sabe o que é isso um denário um denário é um denário é salário de um dia de um soldado romano quer dizer é um salário bem pago bem pago tá o salário de um dia e o salário de um dia de um soldado né um salário bem pago de um dia só na escassez só dá para comprar um quilo de farinha um quilo de farinha entre nós aqui no Brasil deve estar custando entre quatro a cinco reais quatro a cinco reais tá de repente de repente um quilo de farinha estará na escassez custando duzentos reais é nessa proporção né por quê porque se um se um soldado romano o que ganha por um dia né eu faço meus cálculos né deve quem sabe com seus vinte e cinco dias de trabalho de dias úteis de trabalho deve receber por volta nosso salário de hoje cinco mil reais tá um salário bem pago isso deve dar em torno de duzentos reais por dia tá então é como se você pagasse um quilo de farinha com duzentos reais duzentos reais só dá para comprar um quilo de farinha então são quase quarenta vezes mais do normal então se você só para você ter uma ideia se você comprar um pãozinho francês vamos supor que um pãozinho francês né você consiga comprar hoje por até um real é como se na escassez você tiver que pagar quarenta reais por um pãozinho por um pãozinho então imagina só né o valor das coisas então não dá para você comprar coisas de luxo por isso ele diz aqui né não danifiques o azeite e o vinho o azeite virou produto de luxo e o vinho então é um produto de requinte nós não né na escassez nem pensa em ter essas coisas por isso irmãos aqui representa a fome né o terceiro cavalo vamos lá para o quarto selo vamos lá para o quarto selo o quarto selo é quando o cordeiro abriu o quarto selo ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo vem e eis e olhei eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte e o inferno o estava seguindo e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra então está claro que o quarto cavalo amarelo e o seu cavaleiro representam a morte a morte tá e esse essa palavra amarelo amarelo em grego é cloros é é um amarelo esverdeado tá por isso que alguns traduzem para pálido é um amarelo esverdeado é como né como um cadáver em putrefação tá então por isso que é um cavalo é uma é uma cor amarela amarela esverdeada tá bom e para vocês entenderem então é próprio das também é próprio das aparência das pessoas portadoras de graves doenças o que simboliza a pestilência epidemias e a morte queridos irmãos nós estamos vivendo isso estamos convivendo nos tempos da pandemia estamos vendo né no Brasil ocorrer ocorrendo mais de três mil mortes por dia irmãos isso é uma coisa né que nós não vimos no passado pelo menos na nossa geração né então esse esse cavalo né amarelo ou amarelo esverdeado está passando por nós está passando nessa pandemia está levando muitos para a morte que não é que não é que não é O que é isso?